Ele fazia a mesma nota que eu, só que o som dos caras? Nossa, cara, falei, pô, teu cara tá fazendo igual eu, cara, mas o cara sabe a hora certa de colocar os dedos, cara, como que os caras conseguem fazer isso? É, eu já toquei algumas vezes na igreja, tipo assim, mas mais marcado, pegava a nota e ficava marcando. Aí eu olhava os pessoal tocando às vezes, porque tem algumas pessoas que tocam lá, né? Ele fazia a mesma nota que eu, só que o som dos caras? Nossa, cara, falei, pô, teu cara tá fazendo igual eu, cara, mas o cara sabe a hora certa de colocar os dedos, cara, como que os caras conseguem fazer isso? Aí você tentava ver, mas não entendia o processo, mas com a mentoria a gente foi entendendo como funciona o ritmo, a questão de mudança de acorde, de aberto, fechado, usando a terça e a quinta. Então assim, isso ajudou a gente, isso me ajudou muito, consigo pegar mais de ouvido agora. Tem um grupo dos adolescentes que eles cantam tocando, né? O líder, ele me chamou pra tocar com eles, né? Então eu vou começar a tocar com eles lá. Aê, ó, vai dar tudo certo. Show de bola. E quantos anos você já não tocava na igreja? Ah, fazia uns cinco meses, eu acho. Foi três meses de consultoria, não foi? Foi. Foi, então cinco meses, mais ou menos. Show. Aí agora já vai lascar o bambu. É, agora vou ficar mais seguro, né? Pelo menos eu vou brincar um pouco no teclado, né? Não vou ficar só marcando. Pá, pá, pá. Com certeza. Não, bom demais, cara. Bom demais. Ah, a minha esposa tava comentando a respeito disso esses dias comigo, né? Aqui no quarto tava louvando a Deus no teclado aqui. Ela falou assim, é isso que ia tocar. Porque você só tocava assim, tem, 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 tem. Agora sim dá pra ouvir que você tá tocando, porque eu tava fazendo um dedilhado, sabe? Tava dando mais um movimento pra música. Aí ela falou assim, não, agora você tá tocando, porque você só fazia tem, 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 tem. Tava dando mais um movimento pra música. Tava dando mais um movimento pra música.